Música Uma viagem até um dos pontos mais isolados do país, terra do povo Yanomami. Chegar em Maturacá não é fácil, são quase 700 quilômetros. Um voo de 3 horas por uma imensidão verde, a partir de Boa Vista em Roraima, até uma região do estado do Amazonas, perto da fronteira com a Venezuela, onde a planície dá lugar à serra. Música 96.650 quilômetros quadrados, um território maior do que a área de todo o estado de Santa Catarina. 290 aldeias, uma população de cerca de 23 mil indígenas. Essa é a terra indígena Yanomami, no extremo norte do país. Hoje, um dos povos mais tradicionais e isolados do continente, que habitam a fronteira dos estados de Roraima e do Amazonas com a Venezuela. A palavra Yanomami pode se explicar para entender o que significa. Yanomami, no extremo norte do país. Música Na terra indígena, eles mantêm vivas a cultura tradicional, as brincadeiras, os hábitos transmitidos para os mais novos, a partir da experiência dos mais velhos. Da floresta vem o sustento, mas existem outros desafios. O atendimento de saúde é um deles. Em Mato Uracá, existe uma unidade básica de saúde. São dezenas de atendimentos, de pequenos e adultos todos os dias. Saúde bucal, vacinação, curativos, tratamentos de doenças. Só febre. Febre. Tá com sangue. Tudo em parceria com a medicina tradicional dos povos indígenas. Nos casos de maior risco, os indígenas são levados para tratamento nas cidades, pelo SUS. Todo esse trabalho é coordenado pela Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. A medicina do branco reforçou muito, muito bem, porque hoje em dia a gente vê as crianças sadias e não tem mortalidade, já diminuiu bastante e a população começou a aumentar. Isso a gente vê. O trabalho de cuidar da saúde indígena tem recebido um reforço importante. É no avião da Força Aérea Brasileira que chegam os médicos voluntários do Expedicionários da Saúde. Eles acabaram de desembarcar aqui na pista de pouso do Pelotão do Exército em Maturacá e vão seguir para o local onde vai acontecer o mutirão de cirurgias e atendimentos com o Zianomami. O Expedicionário da Saúde é uma organização não governamental. Nós somos uma UCIP, que existe já há 12 anos e é formada por um grupo de médicos, enfermeiros e logísticos, todos voluntários. São três ações desse grupo por ano, com apoio do governo federal, numa logística que não é simples. Tem caravan, tem Cessna, tem Minuano, tem automóvel, tem barco, tem voadeira, tem tudo. O foco são cirurgias relativamente simples e que devolvem qualidade de vida aos indígenas. O último mutirão aconteceu por uma semana, entre o final de julho e o começo de agosto, na região de Maturacá, onde há um pelotão de fronteira do Exército. A expedição foi montada nesse ponto, onde funciona uma missão católica e uma escola e recebeu índios de 35 aldeias da região. Essa ação é feita três vezes por ano, em localidades onde exista demanda. A organização conta com parceiros para equipamento e material. O governo federal apoia a iniciativa em várias frentes. A CESAI, ela necessita do apoio do Ministério da Defesa, que tem sido um parceiro importante para nós, que faz todo o transporte dos equipamentos. São toneladas e toneladas de equipamentos. A FUNAI, que nos ajuda nessa articulação. E as nossas equipes que estão lá na ponta, que nos ajudam a fazer a identificação de quais os casos que devem ser encaminhados para esse atendimento durante aquele período, geralmente dez dias, uma semana, que eles passam conosco nessa organização, nas aldeias. Muito trabalho na reta final de preparação para o mutirão de cirurgias e atendimentos com os Yanomami. Depois da chegada de 15 toneladas de equipamentos, todos os envolvidos, os expedicionários voluntários, os profissionais que atuam no dia a dia da saúde aqui na região e os próprios indígenas colocam a mão na massa e aos poucos transformam esse espaço, um ginásio na missão católica de Maturacá, em uma estrutura de saúde de alto nível, com tecnologia de ponta e aparelhos de última geração. Essa estrutura precisa estar a todo vapor. Eu estou na equipe que está acompanhando o funcionamento dos geradores, participei de toda a montagem. São caixas, centenas de caixas que começam a chegar. Toneladas de materiais, remédios e os primeiros voluntários é mão na massa. É muito material, todo o material das cirurgias, os aventais, catéter, agulha, tudo que é utilizado na cirurgia, no centro cirúrgico, na central de estabilização, fica armazenado na farmácia. Com quase tudo pronto, os pacientes começam a chegar em Maturacá. Além dos Yanomami e das comunidades próximas ao local, os indígenas vêm de 35 outras aldeias mais afastadas. Todo o transporte está sendo feito por via aérea, exceto esse rio que passa aqui no Cerve. Então, dois terços dos nossos pacientes, que são 4 mil pessoas, uma população de 4 mil pessoas, estão vindo por via aérea. Com os profissionais no local e tudo montado, a estrutura começa a funcionar. Fila, cadastro e triagem por ordem de chegada. Depois, consulta com o especialista. São várias áreas, pediatria, ginecologia, clínica geral, odontologia, oftalmologia. Um caso chama a atenção. Mauro é um Yanomami da comunidade Shio, que cruzou um trecho da floresta nesse aviãozinho até Maturacá. Foi a catarata que o deixou assim, praticamente sem enxergar. Ele diz não se lembrar da idade, que foi estimada em 80 anos. A idade e a exposição ao sol forte levaram a uma catarata avançada. Mauro foi um dos primeiros a ser examinado. E a dificuldade para fazer os testes revelam o estágio do caso. Mas o diagnóstico é definitivo. A cirurgia foi confirmada e vai ser uma das primeiras do mutirão. A catarata e os casos de hérnia comuns entre a população indígena são focos do mutirão. São cirurgias que nós podemos executar aqui na floresta mesmo e fazer com que esses indivíduos não precisem ir para grandes cidades para serem operados, preservem sua cultura. E é o que eu sempre digo, são os guardiões da floresta. Com a indicação da cirurgia, Mauro segue para o pré-operatório. Ele conta que a notícia é boa, já que ele não conseguia caçar e chegou a emagrecer nos últimos meses. Essa foi a primeira vez que deixou a região onde vive para buscar o tratamento. Já lá no nosso lugar, eu vou emagrecer. Informação dele. Se ele melhorar de enxergar, vai começar de caçar para ele poder sobreviver. Isso é uma alegria para ele. E ele fala que ele passa fome, porque ele não consegue fazer as coisas. A cirurgia dura cerca de uma hora. Uma noite de repouso até a confirmação. Logo cedo, no dia seguinte, a família recebe orientações. Uma rotina de medicamentos para recuperação plena. A vista vai melhorando. E Mauro, cansado, diz que voltou a ver poucas coisas. O que não acontecia antes. Daqui a pouco está melhor, ele falou, para mim. A volta para casa ainda seria longa, mas a sensação é de que o objetivo tinha sido cumprido. O momento de cuidar da saúde é delicado para os indígenas, já que envolve muito da crença desses povos. É uma hora difícil de se aproximar. À distância, a gente percebe que as coisas correm bem. Para viajar até aqui a Maturacá e participar do mutirão, antes os indígenas são triados, ou seja, são selecionados os casos que se encaixam ou mais se aproximam do perfil, que é o foco da expedição. E trazer grandes grupos de indígenas até aqui não é tarefa simples. Muitos resistem a deixar as suas aldeias. Alguns sequer acreditam que vão ser atendidos ou operados. E com isso, costuma crescer o número de pacientes, na medida em que se confirmam que os primeiros casos foram bem sucedidos. E ao longo da organização de todo esse processo, o que não faltam são desafios. A aposta é na cooperação entre os voluntários e as equipes que trabalham no dia a dia da saúde indígena para superar as dificuldades. Nossos profissionais, eles entram numa linha de frente em todas as áreas de atuação que já é pré-definida com os expedicionários da saúde. A Isabel, de 55 anos, foi a única indígena que viajou da comunidade Catacata até Maturacá. Ela confirma que ela vai fazer cirurgia assim de vista, vai fazer raspagem, que ela está sofrendo muito. A gente tem que tentar fazer o melhor, com o menor risco, né? Porque a gente vai embora e a gente precisa deixar esses pacientes em condições de voltarem à vida, à rotina, caça, pesca, que é a nossa intenção. Quem coordena a saúde indígena no país afirma Esse é um trabalho que complementa as ações do Ministério da Saúde junto aos indígenas e que ajuda a desafogar o atendimento. Uma catarata que poderia ser feita no SUS, aguardar seis meses para ser realizada, ao identificarmos, nós fazemos isso tão logo se organiza a operação numa aldeia. A expedição em Maturacá fez 239 cirurgias, 2.796 consultas e 2.662 exames e procedimentos. Ao longo dos 13 anos de atuação, os expedicionários da saúde já cobriram uma área maior do que a da França. Pequenos gestos que vão além da melhoria da qualidade de vida e que deixam um legado importante. Quando você tem essa convivência entre esse pessoal da saúde primária do DICEI, esses médicos que vêm de São Paulo, os indígenas, a igreja ajudando a gente, todo mundo numa só missão que é ajudar o próximo. Então isso unifica muitas pessoas e mostra que existem outras maneiras de se viver. Uma ação em que todos ganham faz muito bem para quem recebe e também para quem pratica. Não tem dinheiro envolvido. É troca, é uma troca de... Logicamente a gente dá alimentação, dá camiseta, dá uniforme, mas eles sentem um orgulho de estarem juntos e participando e para mim isso não tem preço. A expedição que leva mais saúde a populações indígenas pelo país, com cirurgias e atendimentos especializados, é complementar ao trabalho que acontece no dia a dia. Hoje a saúde indígena é um subsistema do SUS, responsável por cuidar da saúde especialmente dos quase 670 mil indígenas aldeados, de 305 etnias diferentes, que falam 274 idiomas. Esse trabalho é coordenado pela Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI, uma estrutura vinculada diretamente ao Ministério da Saúde, que faz o atendimento primário nas aldeias. Mais de 19 mil pessoas trabalham direta ou indiretamente com a saúde desses povos. A Secretaria Especial de Saúde Indígena foi criada há cinco anos e passou a coordenar esse trabalho, que antes era a atribuição da FUNASA, a Fundação Nacional da Saúde. Nós organizamos serviços de saneamento e edificação nos distritos, com isso garantiu que nós pudéssemos ter execução de obras diretamente pela SESAI, conseguimos melhorar a nossa logística fazendo contratos de locação de veículos, de contratos de horas-voos, justamente para garantir que a gente coloque rapidamente uma equipe em área, mas também possamos estar removendo um caso de urgência e emergência num tempo curto, para dentro de salvar várias vidas com isso. O trabalho se divide em 34 distritos sanitários indígenas, órgãos que distribuem as ações nos territórios. Há ainda os 354 polos base, que concentram a infraestrutura e funcionam como uma central de medicamentos em uma região, além de 750 postos de saúde nas aldeias. Equipes fazem visitas regulares, acompanham a população e o desenvolvimento das crianças, fazem pequenos curativos, tratamentos mais simples, saúde bucal e vacinação. Mulheres e crianças são as que mais procuram atendimento e, de modo geral, no dia a dia, os problemas de saúde mais comuns são as diarreias, gripes e pneumonia, além de fraturas e machucados. Os profissionais trabalham numa realidade diferente e contam com o apoio dos agentes de saúde indígena, índios da localidade que ajudam a acompanhar os pacientes e também na comunicação. Os profissionais trabalham em área numa escala diferenciada, muitas vezes dormindo em rede, como conta o enfermeiro Afanásio. É uma população carente, que você vê que precisa. Você não vai encontrar em lugar nenhum do Brasil pacientes com essa necessidade. A questão do isolamento, que é o difícil acesso. Por conta das distâncias e do isolamento geográfico, em muitas aldeias a comunicação por rádio é fundamental. Os investimentos em obras de tratamento de água e em módulos sanitários, que são espécies de banheiros nas aldeias, ajudaram a reduzir problemas de saúde. As estruturas também estão melhorando. As comunidades de Maturacá e Ariabu, na terra indígena Yanomami, acabaram de ganhar um novo posto de saúde, que oferecem boas condições de trabalho. Vai com os pedacinhos, mesmo que ela consiga comer normal. E aí, ela recupera o peso. Segundo o secretário, o programa Mais Médicos deu uma contribuição importante para o setor. Dos 540 médicos que atuam em terras indígenas no país, 340 são contratados pelo programa. Hoje temos 540 médicos trabalhando na saúde indígena, graças ao programa Mais Médicos, onde pudemos colocar pessoas em locais onde nunca tinha tido a possibilidade de um índio ver o médico. As casas de saúde indígena têm papel central nesse atendimento. Essa daqui é uma das estruturas que fazem parte da rede da saúde indígena. A Casa de Apoio, conhecida como CASAI, recebe e dá assistência a indígenas que são removidos das aldeias para fazerem tratamentos mais complexos na cidade pelo Sistema Único de Saúde. O Tuxaua Júlio Góes, uma liderança em Anomami de Maturacá, está satisfeito com os avanços ao longo dos 5 anos da Secretaria Especial de Saúde Indígena. Ele diz que a medicina tem dado a sua contribuição para a saúde dos povos indígenas. Hoje em dia, nós ganhamos um mini hospital tão bonito. Isso é uma conquista para nós. A conquista, a primeira conquista, nós colocamos que ele veio trabalhar no meio indígena. E conquista também que ele nos recolheu, os nossos rapazes, para ensinar a medicar o próprio Anomami. A conquista, a primeira conquista, a primeira conquista,